A CIDADE NO BRASIL 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 Acabou o calor, o povo agotou Acabou o calor, o povo agotou Educação na rua, educação na rua Educação na rua, educação na rua Au, 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 chega de enrolação Au, 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 chega de enrolação Não é mole não Os perfeitos não respeitam educação Não é mole não Os perfeitos não respeitam educação Educação, educação E o frio, valorização Valorização, valorização Tempo, quero viver mais duzentos anos Quero não ferir meu semelhante Nem por isso eu quero me ferir Vamos precisar de todo mundo Pra banir do mundo a opressão Para construir a vida nova Vamos precisar de muito amor A felicidade mora ao lado E quem não é dolo pode ver